Olá, vamos à nossa meditação de hoje. Mas antes, uma passadinha em missões. Aqui está um prato lá do Chile, aqui com um mapa do Chile que parece um grande chofar. Sim, o Chile é uma nação onde nós já temos torres de oração e torres de adoração, onde já temos os Gideões Mirins e os Gideões Tim. E o nosso coordenador no Chile já foi ao Peru dirigir um congresso lá neste ano de 2023 e está indo ao Equador para implantar as torres de oração e os Gideões Mirins ali no Equador. Pastor David Aranguiz. É tão lindo poder ser instrumento nas mãos do Senhor, que o Chile seja como um chofar, que possa ser um instrumento nas mãos do Senhor para levar o Evangelho até os confins da terra. E você pode vir conosco às nações, para ir ao Chile para enviar o Pastor David ao Peru, ao Equador. É necessário recurso, é necessário oração, é necessário o investimento para estas viagens. você pode ser um missionário conosco, você pode vir através da sua intercessão, orando, orando pelas nações, orando sem cessar, colocando diante de Deus a sua vida e intercedendo pelas nações, intercedendo pela América Latina, como nós precisamos de oração na América Latina. Você pode ser um intercessor e também vir conosco presencialmente. Temos nosso curso de Missões Transculturais para preparar você para as nações. E você pode vir conosco através da sua contribuição. O pouco que você pode dar todo mês, isto significa, isto representa, isto é benção, é semente para você e para o Reino de Deus, para as nações que vão receber e para o Ministério. Então seja um mantenedor de missões, aí está o nosso site para que você saiba o que fazemos em missões. E aí está a nossa chave Pix para que você seja um mantenedor. Faça isso. Você não vai se arrepender. Deus tem muito para fazer através de você para as nações. Amém? Vamos então a nossa meditação de hoje, cujo título é Até a Criança, baseado em Provérbios, capítulo 20, verso 11. Provérbios 20, 11. Até a Criança. Vamos ver o que diz? Até a Criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Vamos ler de novo. Até a Criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. A Palavra de Deus está nos dizendo que nós já nascemos com uma propensão, com uma índole. Tem crianças que já têm uma índole má. Crianças que puxam o cabelo dos outros, que batem, que mordem. São más. São crianças que já têm uma índole para as coisas más. Tem criança que desde pequenininha é meiga, é doce, é obediente, é amável. Tem criança que desde pequenininha mostra que ela tem muita inteligência, muita capacidade para aprender, para entender, para contribuir para a humanidade. a que a Escritura está dizendo isso. Muito antes de surgir a psicologia, os estudos da psicologia, o Senhor já nos dizia, até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. até a criança vai revelar o seu coração através das suas ações. Ações. Aquilo que a gente faz é produto daquilo que a gente pensa, daquilo que ocupa o nosso pensamento, daquilo que a gente ouve, daquilo que entra em nós através dos nossos ouvidos, daquilo que a gente fala constantemente, há tanto poder nas nossas palavras. Pessoas que falam palavras de maldição, palavras pesadas, palavras torpes, palavras chulas, as suas atitudes estão aí cheias, ou podemos dizer assim, envolvidas pelo poder destas palavras. Sim, até a criança, até o bebezinho, ele vai mostrar a sua índole, se o que ele faz é puro e reto. O que fazer quando uma criança tem uma índole ruim? Ah, não só a criança que tem uma boa índole e a que tem a índole ruim, as crianças precisam ser levadas a Cristo. Os adolescentes precisam ser levados a Cristo. Os jovens, os adultos, os anciãos, todos. Porque Cristo endireita os nossos caminhos. Cristo nos dá atitudes boas, retas e puras no poder do seu Espírito Santo, porque ele nos perdoa e nos dá vida nova. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que o Senhor estir�.